Mas se o bumbum vamos dançar Isto é bom, é muito bom Mas isto é bom, é muito bom, muito bom É bom, bom, bom Pés no chão, mãos para o ar, batendo o pé Vamos rodar, rodar, xingando assim, assim Girando as mãos, é chugumbum Vamos dançar Isto é bom, é muito bom Mas isto é bom, é muito bom, muito bom É bom, bom, bom Pés no chão, mãos para o ar, batendo o pé Vamos rodar, rodar, xingando assim, assim Girando as mãos, é chugumbum Vamos dançar Isto é bom, é muito bom Mas isto é bom, é muito bom Muito bom, é bom, bom, bom Tchau, tchau, tchau